Música Olá leitor do Bocão News. Na retrospectiva de hoje vamos relembrar os principais fatos que marcaram a Assembleia Legislativa da Bahia este ano. A começar pela renovação de 33% do Parlamento Baiano. Os pratas da casa deram espaço aos novatos na legislatura. Nomes como Álvaro Gomes, que estava com um parlamentar há 16 anos, deu espaço para os neófitos Pablo Barroso, Luciano Ribeiro, Alex Lima e Manassés. A única coisa que não mudou nessa legislatura foi a cadeira de presidente. Marcelo Nilo foi reeleito pela quinta vez consecutiva e completará 10 anos no comando da casa, caminhando já para o sexto mandato ininterrupto. Os novatos, principalmente da oposição, foram os que mais se destacaram, com discursos acalorados e nas articulações. Por isso, quatro oposicionistas ganharam prêmio de destaque parlamentar, que é uma eleição realizada por jornalistas que cobrem o dia a dia da casa. Luciano Ribeiro e Pablo Barroso do DEM, Alex da Piatã e Hildés Meirelles do PMDB foram os vencedores. Mudanças de lado também ocorreram. Parlamentares do PTN, Alex Lima e Alan Castro, saíram da oposição e foram para a base do governo. E teve o que fez o contrário, Alan Sanches foi reforçar a oposição. Nas votações da casa, pouco se mudou, mesmo com a troca de governo. O governador e agora ministro da Casa Civil, Jacques Wagner, era conhecido por passar o rolo compressor. Ou seja, os projetos do Executivo iam direto para a votação em plenário, sem tramitar nas comissões. O mesmo continua acontecendo com o atual chefe do Executivo, Rui Costa, o que gera a revolta da bancada oposicionista. Restava aos opositores utilizar o regimento interno. E grandes obstruções marcaram as votações. E em 2015, o Legislativo baiano registrou a segunda maior obstrução da história. Foram 36 horas na votação do empréstimo de 400 bilhões de dólares ao governo do Estado. Uma outra votação que gerou embates foi a que concretizou mudanças no PlanServe. O servidor público foi para as galerias da Assembleia protestar contra as novas regras. Mas nada foi tão absurdo este ano quanto a votação do pacote de mudanças trabalhistas do servidor público. Cenas de luta foram protagonizadas por servidores e seguranças da Assembleia. Os trabalhadores e estudantes que se manifestavam contra a aprovação do que chamam de pacotaço de ruindades foram vítimas de puxões, empurrões e agressões. A pancadaria foi transmitida pelo canal Assembleia sem o menor constrangimento. A possível extinção do Tribunal de Contas dos Municípios chamou a atenção da população baiana. O único órgão de controle externo das contas públicas foi alvo da fúria do presidente da ALBA que recrutou parlamentares para uma comissão que analisaria a necessidade de se manter um órgão como o TCM. A justificativa é de que o TCM custa aos cofres públicos R$ 176 milhões. Contudo, a comissão se reuniu apenas uma vez. E para encerrar os momentos marcantes do Legislativo Estadual, vamos relembrar o presente de Natal que o governador Rui Costa concedeu à Assembleia. Uma suplementação de R$ 26 milhões. Para evitar um rombo de R$ 17 milhões para fechar as contas, o presidente da casa pediu uma suplementação. O que foi negado pelo governador Rui Costa desde o mês de agosto. Porém, em outubro, o presente foi concedido e um mês depois mais R$ 9 milhões. O governo do Estado nega que seja uma suplementação e alegou ser uma sobra de dinheiro. Enfim, 2016 é ano eleitoral e o Parlamento Baiano voltará para os municípios. Deverá ser um ano com poucas votações, mas muita discussão. Então, até o ano que vem.